Paz e bem Neste domingo, primeiro depois da Páscoa, nós celebramos o Domingo da Misericórdia. Por isso queremos convidá-lo a refletir sobre o significado do perdão e a importância do perdão para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, mas sabemos o quanto o perdão faz bem para todos nós. O nosso Papa Francisco, ele nos afirma que Deus nunca se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então por isso eu trago uma pequena história para nos ajudar a refletir. Havia uma mulher que tinha muitas perguntas, resolveu marcar um horário com Deus, para que Deus pudesse responder todas as perguntas que ela tinha. Na data, no horário marcado, ela entrou na sala e ficou esperando Deus que não havia chegado. Na sala de Deus, havia uma mesa enorme, uma janela, um banquinho, inúmeros papéis em cima da mesa. Ao se aproximar da janela, ela não conseguia visualizar bem, estava tudo embaçado, sem nitidez. E aí ela observou que em cima da mesa havia os óculos, os óculos de Deus. Quando ela colocou os óculos e se aproximou, ela viu muitas cenas, entre elas pessoas se reconciliando, famílias se encontrando, amigos reservando um tempo para um mate, pessoas fazendo bem, gente sendo solidária com o próximo. Mas ela também viu pessoas com o coração carregado de rancor, que guardavam fatos passados que traziam sofrimentos, que agiam com desprezo para com aqueles que tentavam se aproximar ou então pensavam de forma diferente delas mesmas. A mulher, vendo aquela situação, ela sentiu que ela precisava tomar uma atitude. Pegou o banquinho e jogou pela janela. Na história, conta que o banquinho se transformou em inúmeras flores e que as pessoas naquele momento se deram conta de que o amor é muito maior que a dor e elas acabaram se reconciliando entre elas e com elas mesmas. Naquele momento, Deus chegou à sala e percebeu a mulher que estava ali. Quando ela percebeu que Deus estava presente, largou bem rápido os óculos em cima da mesa. E Deus disse, filha querida, que bom que você veio. Puxa o banquinho, senta. E aí ela contou toda a história, tudo o que havia acontecido. E Deus, olhando para ela com muito amor, disse, Filha querida, entendo muito bem o que aconteceu, Mas te convido a não ver com os meus óculos, Pois afinal de contas, você pode tirá-los. Te convido a ver a realidade, a tua história, as pessoas ao teu redor com os meus olhos. Perdoar é ver com os olhos de Deus. Perdoar é libertar-se. Aquele que agride é sempre alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que persegue nem pode imaginar o quanto se encontra doente. A felicidade só pode ser dada por aquele que a possui. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele poderia ter reagido às agressões, Mas preferiu perdoar e amar. Pois sabia que quem estava o afligindo Eram pessoas que não haviam feito a experiência de amar E de se sentir verdadeiramente amados. Por isso, pessoas dignas de perdão. Se você ainda tiver dificuldade em perdoar, Pense que tudo passa. Peça graça. Reze. Porque passam as coisas ruins, Passam as pessoas que muitas vezes as provocam, Mas só o bem, só o bem permanece. Uma boa semana, paz e bem. Uma boa semana, paz e bem. Um grande sabão. Um grande sabão. Um grande sabão. Um grande sabão.